Novela News, resumo de novelas. Totalmente Demais, capítulo 153, quarta-feira, 23 de setembro. Natasha diz a Carolina que está tentando reconstruir sua vida com Arthur. Arthur fica surpresa ao saber por Pietro que Carolina pensa em adotar Gabriel. Natasha afirma a Arthur que prefere ser sua amiga. Dorinha aceita o convite de Carolina para trabalhar com a irmã e seu brechó. Lili descobre que está grávida e diz a Eusébia que o bebê é de Germano. Cláudia não revela a Carolina os motivos que levam Gabriel a tomar remédios. Carlinhos não gosta de ver Hugo beijando Gilda, deixa o bar e acaba encontrando Dino na rua.